Descobri, dois anos atrás, uma meditação milenar, extremamente funcional para você manter a sua saúde física e mental. Isso não é bom? Isso me acalmou, isso me ajudou a me alinhar para poder atingir o máximo do meu potencial. Descobri que a gente tem emoções, que nós somos feitos 87% de água química, que a água é um elemento da natureza que constitui 70% do planeta. Descobri num curso de Body Mind Movement, mês passado, esse mês, últimos 30 dias, Body, Corpo, Mind, Mente, Movement, movimento da mente do corpo integrado. Lá eu fiz um curso sobre rins e bexiga, que tem a ver, né? Tudo a ver para autoconhecimento. Que a gente vive dentro de uma atmosfera, o planeta Terra não tem troca interplanetária. O que acontece na nossa atmosfera é reciclado e trocado aqui. Então, a água que corre nas minhas veias é a água do rio Amazonas. É a água do mar morto. É a água dos meus ancestrais. É a água dos dinossauros. Vocês acreditam nisso? Tudo que está dentro da atmosfera não tem troca externa. Tudo vai continuar aqui. E tudo que você deixa aqui vai continuar aqui. E a molécula de água, eu fiquei encantada e apaixonada. Eu tenho uma relação muito forte com a água. Tanto que ontem à noite eu estava tomando banho lá no rio Tarumã, lá no rio Tarumã. Eu não consigo ficar longe da água. A água, as pessoas não divulgam, mas a água, ela tem várias propriedades. Uma delas é guardar a memória. E você atinge a molécula de água através de uma coisa chamada frequência, música. Não tocou por acaso? A música são as frequências vibratórias. Elas são transmitidas. É a única coisa que... Você não consegue furar uma água, uma molécula de água. A única coisa que penetra é uma frequência vibratória. O que eu faço? Eu faço música.